Pinkie Pie e Pinkie Mano Pare! Quer parar de me importunar? Eu preciso sair, Pinkie Pie! Não! Você não vai sair! Você está falando, darling? Não, Harold! Eu não estou falando! Você não vai enlouquecer, Pinkie Camina! Eu tenho que sair, Pinkie Pie! Você não está precisando ficar triste? Eu estou cansada de ver você feliz! Eu gosto de ser feliz! Sabia? Está falando sozinha, Pinkie? É! Estou sim, Twilight! Estou falando com uma chata que está dentro de mim, pedindo para sair! Como é, Pinkie? Ah, deixa para lá! Eu consegui! Eu consegui! Oi, Pinkie! Você está tão diferente! Olha, Applejack! Eu estou muito triste! Não quero ouvir falar de festas, muito menos de doces e balões! É! Você está diferente mesmo! Pinkie! O que aconteceu com você? Por que todo mundo acha que eu estou diferente? Eu sou a Pinkie que não gosta de rir! Eu quero drama, entendeu, Rainbow Dash? Nada de comédias baratas! Tá, tá! Já entendi! Aí está, doce Fluttershy! Você não vai dizer que eu estou diferente e que eu tenho que rir sem parar? Não vou dizer não, Pinkie! Pincamena! Eu exijo que você saia daí, Pinkie! Pincamena! Deixa Pinkie Pie! Só você vai se ver comigo! Fluttershy, é você! Tá bom, tá bom! Eu vou embora! Não precisa gritar comigo! Eu já vou embora! Ainda bem! Ah, que bom! Fluttershy, você me libertou daquela dramática Pinkamena! A comédia está de ponta! As festas, os dozes, os balões, tudo no local normal! Que bom, Pinkie! E eu vou pra cá! É ótimo! foreign business, ei oi! Ai, eu tô aqui!